Então preparem-se para se emocionar, porque a partir de agora, vocês vão ficar emocionados. Um menino pequeno, que sofre de paralisia cerebral, emocionou a todos ao dar os seus primeiros passos. Como assim, Marcão? Ele andou sozinho, gente, na frente da fisioterapeuta, que ao ver a cena, não se conteve. Caiu ao chão em lágrimas. Uma imagem emocionante e inspiradora, que você assiste agora, aqui, agora. O nosso primeiro impacto. Fecha para mim. E o pau da máquina, vai lá. Aos três anos de idade, Eduardo chamou a atenção nas redes sociais. Já. Já. O vídeo já foi visto por mais de 12 milhões de pessoas. Eu falei já e eu vi que ele estava andando os passos. Aí que foi quando eu não consegui segurar a emoção. Há períodos em que o Dudu vem aqui para esta clínica cinco vezes por semana, onde fica quatro horas por dia para fazer o tratamento. E foi nesta sala que ele andou sozinho pela primeira vez. Eduardo nasceu prematuro, com 34 semanas. Com um ano, a mãe percebeu que o menino não poderia andar. Após vários exames, ele foi diagnosticado com paralisia cerebral. A Carol me mandou o vídeo por mensagem. Aí falou assim, Gil, tá sentada? Quando eu comecei a ver, eu já comecei a passar mal, já. Minha pressão subiu. Foi uma emoção, assim, indescritível. A força de vontade do pequeno Eduardo impressiona. E esse é só o começo. O meio tempo. O meio tempo.